Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje mais uma dica aí, você tem moeda do cruzeiro, mapa do Brasil, um cruzeiro. Moedas que muitos derretem para fazer alianças, eles fazem alianças com essas moedas aqui. Mas será que eles sabem que um cruzeiro, 1949, essa é uma das dicas, 1949, essa minha aqui é 1945. Então, como identificar essa moeda que vale 12 mil reais, é isso, 12 mil o valor de catálogo. É isso que o canal vai mostrar, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês não percam atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias, tem vídeo, dicas. Então, vamos lá. Bom, um cruzeiro, 1949, trouxe esse valor de 12 mil reais. Essa minha é 1945, eu não tenho a 1949. Bom, como identificar? Você tem um cruzeiro, 1949? Mapa do Brasil, tiragem de 7.889.000 moedas. Muitos já derreteram essas moedas para fazer aliança. Aliança mesmo, aliança assim, ó. Não, essa minha não é de moeda, né. Mas eles fazem aliança que tem a mesma cor do ouro. Ela fica bonita. Mas será que eles sabem que a 1949, com um detalhe, que às vezes a pessoa não percebe, vale 12 mil? Pois é, qual será esse detalhe? Se você tem a moeda de um cruzeiro, 1949, pessoal, não é 45 não. A minha é 1945. Só peguei essa moeda que é igualzinha a 1949. Como identificar essa moeda que vale 12 mil reais? O detalhe está no mapa. É um detalhe, assim, despercebido mesmo. Tem que olhar mesmo. Bom, antes eu vou passar o valor para vocês aqui. Ela é de bronze alumínio, 7 gramas, 23 milímetros. Tem vários anos, né. Cada ano tem o seu valor. Só que essa, 1949, que teve uma tiragem de 7.889.000, ela trouxe de um cruzeiro, 1949, mapa duplo, 6.000 MBC, 8.000 soberba, 12.000 flor de cunha. Bom, flor de cunha eu calculo que acho que não vai existir, não. Pode ser uma soberba bonita. Não precisa ser flor de cunha para valer 12 mil. Uma soberba que está marcando 8, mas como o catálogo é uma referência, com certeza essa moeda vale mais. O que é mapa duplo? Mapa duplo. Vamos ver aqui, eu vou mostrar o mapa duplo para vocês. Bom, você pega a moeda aqui, eu já fiz esses vídeos aqui, esse vídeo está mudando algumas vezes, mas tem muitos que não sabem, né. Pessoal, do lado esquerdo aqui do meu dedo, tem dois risquinhos. O mapa duplo não é o mapa duplo, não. Esse mapa do Brasil, não. É dois risquinhos do lado esquerdo e dois risquinhos do lado direito. Vê se a sua tem. Essa minha não tem. Aqui, ó, se você olhar bem, não sei se a luz vai dar para ver. Se a sua tiver dois, ó lá, dá para ver, ó. Dois risquinhos do lado esquerdo e dois risquinhos do lado direito é mapa duplo. Essa minha não é mapa duplo. Eu vou mostrar para vocês uma mapa dupla aqui, ó. Isso é mapa duplo, ó. Aqui é a moeda. Olha lá, dois risquinhos do lado esquerdo e dois de direito. Dá para ver certinho, ó. E eu estou vendo aqui, eu não sei se a câmera vai pegar. Olha lá, agora dá para ver. Está vendo? Dois do lado esquerdo e dois risquinhos do lado direito. Se você tiver a moeda de um cruzeiro, 1949, mapa duplo, com dois risquinhos do lado esquerdo e dois do lado direito, essa moeda é a que vale 12 mil reais. E muitos. Essa daqui é de dois cruzeiros, ó. É 1949, só que ela não vale 12 mil. Ela vale bem menos, que é 800 reais uma moeda dessa. Nem, nem sei. É, mais ou menos. Mas o vídeo é da de um cruzeiro. Só peguei essa daqui para mostrar para vocês como que é. Olha a cor desse metal aqui, ó. Quase parecido com ouro, né. Então eles pegam, derretem e fazem aliança em loja mesmo. Já vi aqui na minha cidade. Um par de aliança é 120 reais. De, sei lá, 3 gramas cada aliança. Então 120 reais é um... Então eles pegam essas moedas aqui, derretem e fazem aliança. Tem vários vídeos no YouTube aí que eles pegam aí. Derretem essas moedas. Com certeza, quantas não foi aí com risquinho, hein. Olha aí. Para jogar fora uma moeda dessa aqui é 8 mil reais. Com 1949, com mapa duplo. Então está aí a dica, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se você tiver, você é um sortudo. Parabéns. E olhe bem suas moedas aí de cruzeiro. De um cruzeiro. Só em 1949. Para ver se você tem ela. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe. E até os próximos vídeos. Valeu. Obrigado. Obrigado.